O Ministro da Educação, João Costa, inaugurou esta quarta-feira em Abrantes a Escola Básica Maria de Lourdes Pintacilco. Acompanhado pela Ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, e pela Presidente da CCDR do Centro, Isabel Damasceno, João Costa visitou demoradamente as instalações da escola, que foi alvo de obras de requalificação profundas. O edifício do Colégio de Nossa Senhora de Fátima conta com salas de jardim de infância, salas de aulas para o primeiro ciclo, um refeitório, uma sala polivalente e um centro de recursos, um investimento na ordem dos 3 milhões de euros. Depois da visita às instalações, a anteceder a cerimónia suplene, todos os alunos da escola Maria de Lourdes Pintacilco brindaram os convidados com uma canção a que seguiram as intervenções. Jorge Costa, diretor do agrupamento, número 1 de Abrantes, agrupamento onde se integra o novo estabelecimento de ensino, começou por referir que a democratização do acesso ao ensino e a requalificação dos espaços escolares abriu novos desafios à comunidade escolar, mas também a toda a sociedade. A 13 de Outubro de 1940, um domingo, o Colégio de Fátima é inaugurado. Financiada a sua construção por um conjunto de pessoas de boa vontade e amigos da terra e entregue o Colégio às Irmãs de Orteias, para que estas constituíssem o corpo decente e administrativo, abriu com 90 alunas. Este colégio respondeu a uma necessidade muito própria do contexto da época, quando em Abrantes a oferta educativa era escassa e aberta apenas a alguns. Em boa hora, o município de Abrantes adquiriu este espaço, que já não tinha as funções para que fora construído, lhe deu nova vida. A democratização do acesso ao ensino e a requalificação dos espaços escolares trouxe-nos a felicidade de termos uma escola com condições físicas, de todos e para todos. Mas também nos trouxe o desafio de todos fazermos, parecermos uma escola de sucesso ou de pleno sucesso e de excelência nas suas práticas. Mas a responsabilidade não pode ser exigida apenas às escolas e seus profissionais. Como se a escola fosse uma panaceia que tudo pode resolver. A responsabilidade é e deve ser partilhada com os pais e encarregados de educação, com os organismos de âmbito social, com a saúde e a justiça. O sucesso dos nossos alunos depende da escola e também de muitos outros atores, sendo que este desafio é claramente assumido pelo nosso agrupamento. É este desafio que nos faz ser capazes de abraçar os reptos do futuro, edificando todos os dias uma escola moderna, integradora e exigente, ajudando a moldar um futuro maior e melhor às novas gerações. É a nossa responsabilidade tudo fazer pelos nossos alunos. Seguiu-se a presidenta da direcção da Fundação Cuidar o Futuro, Paula Barros, associação que disponibiliza a biblioteca e o arquivo documental Maria de Lourdes Pinta Silco. A representante da associação recordou aquela que sempre foi a mensagem de Lourdes Pinta Silco, a da defesa intransigente dos direitos humanos e da paz, mas também a da promoção dos direitos humanos das mulheres na luta pela igualdade. E queria dizer a todos que esta homenagem que é feita à Maria de Lourdes Pinta Silco começa por ser muito justa. Primeiro porque ela é, como a maior parte de vocês, nós, a Brantina. É uma mulher da terra. E os territórios precisam de se valorizar. E precisam de mostrar às gerações mais jovens que houve um caminho feito e pessoas que os representaram bem e contribuíram para um muito melhor, como foi o caso de Maria de Lourdes Pinta Silco. Ela foi a primeira mulher, primeira-ministra, a segunda na Europa. Foi também a primeira mulher a concorrer às eleições presidenciais. No mundo inteiro, se um dia tiverem a oportunidade de viajar, se forem às Nações Unidas, se forem à União Europeia, se forem à OCDE, vão ver que toda a gente sabe quem é a Maria de Lourdes Pinta Silco pelo percurso e pelo contributo que ela deu para construir novas políticas e políticas mais próximas dos cidadãos. Ela foi também uma mulher que, além de todo este percurso, pensou o mundo, pensou o dever que temos no mundo, os nossos direitos. Também pensou como podíamos ser mais conscientes e mais cidadãos. Uma coisa que, através da escola, todos nós temos esse percurso a fazer. Ela tinha esse pensamento político, sociológico, filosófico muito forte, que pode ser um ponto de partida, uma semente para o trabalho na escola. A segunda razão para a justeza desta homenagem é o facto de ela ter sempre defendido e atuado, dando à educação um papel central no mundo. Não como uma panaceia, mas como realmente o ponto de partida. E o ponto de partida que não era só, e ela defendeu isso nas suas políticas, defendeu isso também nas propostas que fez nas Nações Unidas, não é só para aprendermos a ler e a escrever. Isso ajuda-nos, ajuda-nos a interagir com o mundo. Mas era também uma escola aberta a todos e aberta ao mundo, um pouco como é esta escola muito significativa. É uma escola cheia de luz, que permite olhar para toda a comunidade, é uma escola que na sua origem tem um financiamento das pessoas da terra e que agora junta dois agrupamentos. Acho que não podia haver uma escola mais simbólica para ter o nome de Maria de Lourdes Pintacil, que nasceu aqui, duas ruas abaixo da vossa escola. Ela defendia isso, e é isso que quer dizer cuidar o futuro, que nós temos de criar as políticas, temos de construir as escolas, temos de contratar os professores, mas depois temos de criar as diferentes estradas, as diferentes ruas, um bocadinho também como esta escola é. Todos, há várias entradas na escola e há depois aqui este espaço onde todos estão e onde todos têm a consciência que devem estar, podem estar e a partir daqui podem contribuir com as suas diferentes competências e características para o futuro. Defendi esta educação que é também uma consciência de cada um de nós e uma liberdade para podermos intervir no mundo. Ela era precursora do perfil dos alunos, Sr. Ministro. Posso permitir-me esta veleidade? Era uma mulher muito influenciada e que trabalhou muito com uma pessoa importante a nível mundial na educação, que era Paulo Freire. E ainda antes do 25 de Abril, quando muita gente não sabia ler nem escrever, Maria de Lourdes Pintasil andou pelo território a ensinar a ler e a escrever, sobretudo as mulheres rurais, nesta lógica da educação que liberta, porque nos dá ferramentas para trabalharmos, mas também para estarmos e construirmos o mundo. Um último ponto, dizer que esta homenagem também é oportuna. Porque, com certeza, todos nós, eles, mas sobretudo nós adultos, estamos um pouco perdidos, talvez preocupados, como entender este mundo tão multipolar e tão cheio de desafios. E há no legado de Maria de Lourdes Pintasil, naquilo que foi o seu percurso, mas também o seu pensamento, um conjunto de chaves que podem ajudar a entender. A defesa intransigente dos direitos humanos e da paz. A promoção dos direitos humanos das mulheres, numa luta pela autodeterminação das mulheres, mas pela igualdade de toda a comunidade. Uma liderança dialogante. Foi com ela que se iniciaram os governos junto das populações em visitas para perceber os problemas. Movida pelo dever, o dever de transformar o mundo. E é essa a base do Cuidar o Futuro, que parte de um relatório das Nações Unidas que ela presidiu e que foi preparado no final dos anos 90 e que antecede, nas suas propostas, tanto à Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, como todos os relatórios do PNUD que nos aponta para a necessidade de qualidade de vida, mais do que um mero desenvolvimento económico. E queria deixar-vos com um desafio. Agora temos uma escola que tem o nome de Maria de Lourdes Pintacilgo, que está ali na sua casa, se possamos construir um museu, cuidar o futuro, que eu homenageie, mas que seja esta semente para repensar o mundo, um mundo mais sustentável. E deixo-vos com as palavras da Maria de Lourdes Pintacilgo. O futuro é possível e está nas nossas mãos. Manuel Jorge Valamatos, o Presidente da Câmara de Abrantes, sublinhou depois a importância de preservar o Colégio de Nossa Senhora de Fátima e o seu legado histórico, colocando-o em condições para aquilo que é o seu objetivo, o de promover o ensino. Um legado histórico que tínhamos a obrigação de defender e preservar, concretizado pelo município através da compra deste edifício, numa decisão assente na estratégia municipal de proteção do nosso património, realizada através de um grande projeto que teve sempre como prioridade a manutenção da traça original deste edifício. E eu quero aqui fazer uma pausa, fazer uma abordagem muito específica à atual Ministra da Agricultura e Alimentação, que na altura era a Presidente da Câmara, e seja dita a verdade, porque é assim que os homens e as mulheres devem também encarar o futuro e ensinar estas crianças. É dentro da Justiça que fazer aqui esta menção honrosa à Presidente da Câmara, que olhou para este edifício, para a sua história, que o pensou, que ajudou a projetar, e é por isso que estamos aqui, e eu acho que é merecido esta distinção, se quiser, à Sra. Ministra. Um projeto que é igualmente importante em termos de regeneração urbana, sublitando a manutenção desta escola no coração do centro histórico, reforçando a nossa tradição educativa. Além disso, dá oportunidade às novas gerações de aprenderem e crescerem num espaço histórico, com todos os elementos de modernidade e de conforto, que proporcionam um ambiente de aprendizagem seguro, estimulante e de qualidade. Num espaço que sempre quisemos que fosse símbolo de renovação e de progresso, não havia melhor nome possível para designarmos, como o de Maria Lourdes Pintasil. Uma mulher à frente do seu tempo, determinada e empenhada na luta pela igualdade de género e pela promoção de uma sociedade mais justa e igualitária, com impacto relevante na política portuguesa, tendo sido a primeira mulher a alcançar o cargo de Primeira-Ministra de Portugal. A nossa comunidade tem um grande orgulho no seu percurso, construído por esta Abrantina, que sempre foi um símbolo de coragem, preservarança e dedicação, estando seguros, que será um grande e inspirador exemplo para toda a nossa comunidade escolar. Um agradecimento especial pela presença nesta inauguração da Fundação Cuidar o Futuro. A educação é um pilar fundamental do desenvolvimento do nosso Conselho e por isso vamos continuar a fazer fortes investimentos nesta área. Além das inaugurações da Escola Básica Maria Lourdes Pintasil e o Guido da Escola Básica de Alvega, que hoje realizamos, que só é possível, de facto, um grande esforço financeiro por parte da autarquia e claramente com o apoio dos fundos comunitários. Também quero aproveitar aqui para fazer um agradecimento muito especial à doutora Isabel Damasceno, a Presidenta da CCDR Centro, que está aqui conosco, ao doutor Luís Filipe, que muito nos tem ajudado a acompanhar o cuidado e a atenção que nos prestam e, sobretudo, a visão também que temos para com o futuro e os investimentos próximos, sem o seu apoio, doutora Isabel Damasceno, doutor Luís Filipe, não seria possível. Um agradecimento muito especial a vós e, obviamente, no vosso nome, a todos os técnicos, a todos aqueles que trabalham na CCDR para que o país possa e a nossa região centro possa avançar. Temos também em curso a obra de requalificação da Escola Básica Otávio Eduardo Ferreira, em Tramagal, uma obra que vai fechar um ciclo de investimentos do ensino secundário, reforçando o nosso Parque Escolar de Excelência ao nível do melhor que vai acontecendo pelo país. Paralelamente, e para continuarmos a posicionar a Abrantes como um Conselho Educador e como uma grande referência na nossa região, estamos a desenvolver o projeto da nova Escola Superior de Tecnologia a instalar no Parque Ciência e Tecnologia. Um projeto com investimento superior a 5 milhões de euros e que permitirá a esta ter um edifício moderno capaz de corresponder a todas as agências que é o ensino superior do futuro e do qual recebemos já o parecer favorável da DGES. Não há dúvida que as infraestruturas são importantes no desenvolvimento e na aprendizagem dos nossos jovens, mas o papel da nossa comunidade educativa é ainda mais relevante. Vou voltar a repetir, não há dúvida que as infraestruturas são importantes no desenvolvimento e na aprendizagem dos nossos jovens, mas o papel da comunidade educativa é muito mais relevante. Razão pela qual, na pessoa do Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas e na Sra. Professora Coordenadora, quero deixar uma palavra de profundo agradecimento aos professores e aos auxiliares da Ação Educativa. Que estes, sim, estão ao serviço desta escola diariamente e formam e educam cerca de 200 alunos que aqui iniciam os seus percursos escolares. Hoje é, de facto, um dia muito feliz para todos com a inauguração da Escola Básica Maria de Louros Pinta Silva. Um marco extraordinário para o presente e para o futuro dos nossos jovens e da nossa comunidade. Acreditamos e contamos com cada um de vós para que, em conjunto, possamos construir o melhor futuro para os nossos jovens, preparando-os para uma vida com princípios e valores fundamentais. A educação é a chave para o sucesso das futuras gerações em Abrantes e assumimos de forma inabalável o compromisso com a escola pública de qualidade para todos. Também, Sr. Ministro, volto a repetir, de forma inabalável, esse é o nosso compromisso com uma escola pública de qualidade para todos. Parabéns, Abrantes, e que esta escola seja uma fonte de orgulho, união e de inspiração para toda a nossa comunidade nos próximos anos. Destaque também para as palavras de Maria do Céu Antunes, a Ministra da Agricultura e Alimentação lembrou o processo da aquisição do Colégio de Nossa Senhora de Fátima à Congregação das Irmãs Duruteias, quando ainda era presidente do município de Abrantes. Eu estou aqui, não como elemento do governo, como ministra, embora me tenham dado esse privilégio, estou aqui enquanto Abrantina e enquanto aluna deste espaço. Eu estudei aqui no Colégio de Fátima, estudei aqui o meu quinto, o meu sexto e o meu sétimo ano, quando a escola estava vedada ainda à igualdade de oportunidades para homens e para mulheres. Este foi um colégio que abriu a oportunidade para que as mulheres pudessem estudar e ter uma carreira, ter uma vida ao lado dos homens com as mesmas oportunidades. Eu e tantas mulheres, algumas aqui nesta sala, puderam exatamente usufruir disto mesmo. A professora Isabel, que está emocionada, a arquiteta Sara, que me ajudou a projetar este espaço, a professora Fátima, aqui presente também, entre tantas pessoas, tantas mulheres que ao longo de 75 anos por aqui passaram. E aprendemos muito, aprendemos muito o valor do respeito, o valor do trabalho, o valor da amizade. E há uma frase, queridos meninos, eu vou ser rápida, mas ouçam-me só mais um bocadinho. Há uma frase da fundadora, não deste colégio, mas da congregação das Irmãs Doroteias, que deu este projeto há 75 anos, que diz assim, que esteja alegre e, quando possível, contribua também para a alegria dos outros. E sendo eu, uma aluna do Pelégio de Fátima, sendo as minhas filhas, alunas primeiro do Jardim de Infância São João Batista, que depois mudou para a escola Luís de Camões. As minhas filhas, que estudaram ambas na escola número 2, aqui, a escola na Santa Catarina Eufémia. Podermos juntar hoje aqui e ter esta grande escola com esta comunidade, não pode deixar mais orgulhosa de pertencer a esta comunidade abrentina. E o Sr. Presidente fez o favor de me fazer uma referência e, se me permitem, eu gostava de partilhar convosco aquilo que está nas géneres desta escola. Nós tínhamos um projeto de um novo centro escolar no Barro Vermelho, feito em preparação para a assinatura de contrato. E houve um dia de manhã que me lembrei de telefonar à Irmã Santos Costa, a quem quer deixar aqui um abraço muito, muito sentido, e de lhe perguntar qual era o futuro do Colégio de Fátima. Estávamos no final do ano 2015, e a irmã disse-me, olhe, vamos fechar no final do ano letivo, 2016. E eu perguntei-lhe, o que é que vão fazer ao Colégio, irmã? E ela disse, não o sei. E eu perguntei, e a Câmara pode comprar? E ela disse, vou falar com a Madre Superior. E nessa semana, a Madre Superior veio fechar o negócio connosco, fechámos, comprámos este espaço, e começámos a trabalhar para a construção deste espaço. E quero fazer uma referência que é muito justa, nomeadamente à Comissão de Coordenação, na altura ainda presidida pela agora minha colega Ana Brunhosa, a quem eu disse, Sra. Presidente, não quero fazer o centro escolar, não tenho tempo para o financiar neste ciclo de programação, mas queria o vosso compromisso para o financiarmos a seguir, pese embora a prioridade já não fosse o primeiro ciclo e o pré-escolar para a requalificação das escolas. E cá está, a doutora Isabel, o doutor Luís Filipe, a fazer jus a um compromisso que assumimos, e hoje, aqui connosco, a podermos inaugurar esta escola. E se no passado esta escola foi um espaço de igualdade de oportunidades, hoje continua, e continua com este bonito nome, que é, no fundo, um mote e uma grande responsabilidade para todos aqueles, para toda a comunidade educativa, continuarem a trabalhar com o legado ainda da Paula Frassinetti, que trabalhava à educação, com também a Maria de Lourdes Pinta Silva, uma abrantina como nós, que o trabalhou durante toda a sua vida. Sr. Presidente, na minha sala da Câmara Municipal, quando eu era Presidente da Câmara, tinha uma frase atrás dela, que dizia, se queremos um futuro melhor, o futuro começa hoje e está nas nossas mãos. Foi o meu mote, e continua a ser o meu mote de vida, porque, de facto, se nós temos uma responsabilidade, é contribuir para fazer os outros felizes. E a educação é um veículo de felicidade. Em encerrar, o Ministro da Educação, João Costa, agradeceu às crianças pela visita, e deixou o seu reconhecimento a toda a comunidade escolar e ao trabalho desenvolvido pelo diretor do agrupamento, Jorge Costa, que se encontra em final de mandato. Dizer-vos, eu não sabia que a Maria de Lourdes Pinta Silva era abrantina, aprendi hoje, sou também um grande admirador do legado que nos deixou. Aqui, para os meninos mais pequenos, vou-vos dizer duas coisas, se calhar as outras palavras da Maria de Lourdes Pinta Silva, ainda são um bocadinho difíceis de entender, mas vou-vos dizer duas coisas que vocês entendem. Graças a ela, apareceram duas palavras novas em português. Uma palavra é Primeira Ministra, porque até ela só havia Primeiro Ministro. Portanto, ela criou um feminino. E a outra palavra, que eu sempre ouvi dizer que os meus pais eram, são os pintasilguistas. Vocês sabem o que são os pintasilguistas? São todas as pessoas, como eu, como a Senhora Ministra, como a Doutora Paula Barros, como os meus pais, como muitos que aqui estão, que se inspiram na obra, na palavra, na defesa da paz, na defesa da igualdade, que a Doutora Maria de Lourdes Pinta Silva nos deixou. Eu mesmo, na minha vida, como eu costumo dizer, na minha vida real, como professor, acompanho escolas há muitos anos. E às vezes, só ao entrar na sala de aula, pela vida da sala de aula, pelas paredes da sala de aula, nós conseguimos ver a qualidade do trabalho dos professores. e foi isso que eu testemunhei aqui, professoras empenhadas, professoras que apostam no futuro dos seus alunos, contentes com os progressos e os sucessos dos seus alunos e muito comprometidas com a vossa missão. Portanto, queria terminar desta forma, agradecendo-vos e dizendo agora outra vez a estes meninos, esta escola é nova, foi construída para vocês e por isso tem que ser tratada com muito carinho. Não há portas a bater, não há pés na parede, tudo bem cuidado, para um dia os vossos filhos e os vossos netos, quando estudarem aqui e dizerem esta escola continua tão bonita, porque o meu pai, a minha mãe, o meu avô e a minha avó, que são vocês, estudaram aqui e tomaram bem conta dela. e tomaram bem conta dela.